Música Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e medo você ficar com outra pessoa Não, não, não Já dispensei a garra que eu tava Eu vim aqui pra caber e passar raiva Que sumendo na night Você tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim ó Enquanto o sol do carê não toca Cê basta o seu batom de cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Música Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Meu dedo se beija Enquanto o sol do parê não toca Pegando seu maconiceira Meu dedo se beija Meu dedo se beija Enquanto o sol do parê não toca Pegando seu maconiceira Meu dedo se beija Meu dedo se beija Meu dedo se beija Meu dedo se beija As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém Que não gosta de ninguém Me fez de palhaço e me jogou no chão Me enfeiçou Meu dedo se beija E o mal da dor O sol enquanto quis E ainda vim perguntar Esse dia eu fui feliz Fui feliz O meu valor na gente Tudo se perdeu Se eu for e a Júlia Parou o que roubei Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curou Uma mágoa que deixou em mim As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém Não dá pra entender o coração de alguém Que não gosta de ninguém Me fez de palhaço e me jogou no chão Me enfeiçou Te dei meu coração Me enfeiçou Me enfeiçou O sol enquanto quis E ainda vim perguntar Se um dia eu fui feliz Fui feliz No meu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Júlia E eu não fui o meu Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curou Uma mágoa No meu valor na gente Tudo se perdeu Você não foi a Júlia E eu não fui o meu Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curou Uma mágoa Uma mágoa Que não é joia Uma mágoa Que não é joia Uma mágoa Que não é joia Uma mágoa Não soubia Que não é joia Amém 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 Você me convenceu que a tia Marta é mais que eu confiei em mim Agora que não acabei Por você eu mudei, até o meu perfil eu tivei Meus amigos eu estivei Agora que eu não me abençoar Eu não vou capaz de me respeitar Só fiz machucar, eu não volto atrás Não tive outra escolha, não sei te deixar Era pra ser meu amor, mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora que eu não me abençoar E não, sei não pode ir mais voltar no passado E me deu pra ver Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora que eu não me abençoar Agora que eu não me abençoar Agora que eu não me abençoar Eu não fui capaz de me respeitar Só fiz machucar, eu não volto atrás Não tive outra escolha, não sei te deixar Era pra ser meu amor, mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora que eu não me abençoar Agora que eu não me abençoar E não, sei não pode ir mais voltar no passado E me deu pra ver Esquece, foi muito baixo o que tu fez Esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora que eu não me abençoar E não, sei não pode ir mais voltar no passado E me deu pra ver Esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora que eu não me abençoar Agora que eu não me abençoar Agora que eu não me abençoar Facilão Ou eu não me abençoar Eu não me abençoar Eu não me abençoar mais uma vez sem você aqui com essa missão Que tem cheiro de sucesso Al워zinho, essa é Ouvir Brasil Pra quem me esconder Que te quero e você ainda me quer Pra quem enganar o coração Sofrer Por que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois sofrer Me ame como antes Alguém me ama os outros Nos amarece o nosso amor Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Mas a saudade não deixa pra depois O que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois sofrer Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Nosso decreto é aclamar em dois Você pra mim de novo 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 Um conto de fada Seu carpinteiro Veio carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela E nada era pra ela E cá meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E ser sucesso no Brasil O imperador e o dançinho Natanzinho e o imperador Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mas linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E ser sucesso no Brasil O imperador e o dançinho Na dançinho e o imperador Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho Sozinho sem nada E também sem dinheiro Também sem dinheiro Se você me amaria Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Então é a nossa vida A minha vida E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho A CIDADE NO BRASIL 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 READY FOR LOVE A CIDADE NO BRASIL 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 É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra queimir Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada, vacina de ri Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Ah, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra queimir Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada, vacina de ri Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Essa é mais uma produção de qualidade e competência De quem sabe fazer o melhor John Lucas Remix Inovando sempre Ah, com voz de sono Foi mal se eu te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo no mar Oh, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Poderia estar agora no hotel Mil estrelas em Dubai Ai, mas eu Mas eu Eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono, foi mal que eu te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei, o que faria nesse inverno Qualquer coisa que, não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora num espaço, em um módulo lunar, ó que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel, mil estrelas em Dubai Mas eu, que eu, que eu prefiro estar aqui Prefiro ouvir, te perturbando, domingo de manhã Prefiro ouvir, sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Música Alô? Atende aí, atende aí, amor Fechou, é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote num posto de gasolina E na verdade o meu problema é ter pra te esquecer E afogar dentro do copo de um escamágua Com sua causa, voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, eu vou comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dever ter Ao menos o amor Copo vazio na mão, tá bem daquele do que ser Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dever ter Ao menos o amor Copo vazio na mão, tá bem daquele do que ser E só morrendo de saudades De você E na verdade o meu problema é ter pra te esquecer E afogar dentro do copo de um escamágua Com sua causa, voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, eu tô comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dever ter Ao menos o amor Copo vazio na mão, tá bem daquele do que ser Atende aí, amor Que fala alguma coisa antes que eu dever ter Ao menos o amor Copo vazio na mão, tá bem daquele do que ser Eu sou morrendo de saudade de você Eu sou morrendo de saudade de você Eu sou morrendo de saudade de você Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer com o perdão Quer sentir ódio, mas só sentir amor O passaponto que não dá pra só Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não peço Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me diga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua luz Mas sua saudade sabe linda e pode Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer com o perdão Quer sentir ódio, mas só sentir amor O passaponto que não dá pra só Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer com o perdão Quer sentir ódio, mas só sentir amor O passaponto que não dá pra só Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não peço Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua luz Mas sua saudade sabe linda e pode Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer com o perdão Quer sentir ódio, mas só sentir amor O passaponto que não dá pra só Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer com o perdão Quer sentir ódio, mas só sentir amor O passaponto que não dá pra só O passaponto que não dá pra só Sei lhe eu te dou Levanta essa cabeça O que passou, passou Sei que a noite é cruel a dor Ela nunca te amou Só te enganou Até que enfim você chegou Oh, 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 oh Eu só te fiz sofrer Yeah, 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 yeah Até que enfim você chegou Oh, 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 oh Não enxugue esse choro Não merece teu choro Se terminou Se terminou Nunca teve amor Você merece alguém melhor No fundo No fundo ela só te usou No fundo ela só te usou Pode mais saber que só te faz sofrer Não sei como vou te dizer Que nem apaixonei por você Deixa eu te mostrar o teu amor Oh, 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 oh Ela só te fez sofrer Yeah, 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 yeah Deixa eu te mostrar o teu amor Oh, 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 oh Não enxugue esse choro Não merece teu choro Se terminou Nunca teve amor Você merece alguém melhor No fundo ela só te usou Oh, 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 oh Pode mais saber que só te faz sofrer Não sei como vou te dizer Que nem apaixonei por você Deixa eu te mostrar o teu amor Oh, 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 oh Ela só te fez sofrer Yeah, 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 yeah Deixa eu te mostrar o teu amor Oh, 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 oh Deixa eu te mostrar o teu amor Não merece teu choro Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que eu vou deixar, eu quero para, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero para, eu quero para, eu quero para. E let him die So I say All I body clapped But I think It in my heart Oh, darling You're thinking about Because in your keep Or support Mãe, Mãe Oh, baby, is my love too late Is my love too late Oh, baby, I ain't going straight I ain't going straight You know, I've been loving so What I see, it's not in me Oh, baby, is my love too late Is my love too late Oh, baby, I ain't going straight I ain't going straight You know, I've been loving so All I see, it's not in me I ain't going straight Pode parecer clichê, mas amor eu e você Como a lua e o mar, tem que acontecer Fio de nix, o moleque raiz do mundo do rei Quero nem saber, esse amor tá no ar, tem que acontecer Fio de nix, o moleque raiz do mundo do rei E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louco por mim, quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim, esse é o nosso desejo Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Eu é louco Quando assaltam sua qualidade, lembre-se dele Guilalini Pode parecer preencher, mas amor eu e você Como a lua e o mar, tem que acontecer Se a gente se perder, eu não quero nem saber Esse amor tá no ar, tem que acontecer Tem fim igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louco por mim, quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim, esse é o nosso desejo Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Eu é louco Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar, tem que acontecer Acontecer Como ela vai gostoso, vai gostoso, vai gostoso E quando desce Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra trás Olha como ela vai gostoso, vai gostoso Vai gostoso, pra gente Vai gostoso, vai gostoso Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer Vai gostoso, vai gostoso Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer E quando desce Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E quando desce E quando desce Pra frente, pra frente, pra frente A frente, pra frente, pra frente, pra frente Cheguei a deixar prestígios pra você me achar Assim entreguei meu coração devagar Eu toquei te roubar aos poucos pra você lutar E eu te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla, eu te amei como jamais O outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh Carla Cheguei a deixar prestígios pra você me achar Assim entreguei meu coração devagar Eu toquei te roubar aos poucos pra você lutar E eu te guardei onde ninguém vai tirar Fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla, eu te amei como jamais Mas o outro alguém vai te amar Antes que o sol desce acordar Eu te amei, oh Carla Oh, Carla, eu te amei como jamais Eu te amei como jamais Oh, Carla Oh, Carla, eu te amei como jamais 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 Se eu subo nesse mal Se eu subo nesse mal Se eu subo nesse mal, tô aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes de um nome eu encontro É que eu te amei, oh Carla Eu não posso ser seu santo Eu não posso ser seu santo O que você tá fazendo agora Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são no terceiro Tá contigo? Vamos fazer amor Eu cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos lugar? Sou seu despendiado leão Sei que cê me entende bem Cê foge quando não mora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha mona lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beijar na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga Faz boca a boca Renova minha mínima Vem de garfo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos lugar? Milão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes venham ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou patua hipótese Sou rei cigano Nômade Desculpa esse Meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros só no terceiro Tá fudido? Vamos fazer amor Cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Música 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 We found love in a hopeless place Shine a light on an open door Love a life I will defy Turn away cause I need you more Feel the heartbeat in my mind The way I'm tears and I just can't deny But I gotta let it go We found love in a hopeless place 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 There are diamonds in the light I was standing so far side As a shadow crosses my mind We found love in a hopeless place 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 Você está em meu cabeça Você está em minha vida You're the only one You're the only one I lost my breath You're the only one You're the only one You're the only one You're my head You're my night You're my night You're my night I love my back I love my night You're my night You're my night You're my night You're the only one You're the only one I love my back I love my mind You're the only one You're the only one You're my one You're in my head You're in my life You're the only one You're the only one I lost my mind I lost my mind You're the only one You're the only one You're the only one Oh 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 oh, quem é lançamento? Você ouve primeiro aqui Iberi Produções Olha a pedra regueiro Chegando Roberto Ibanda A máquina do sucesso I've got to go back home This couldn't be my home Got to be somewhere here Or I'll enquil myself So Can't get no food to live Can't get no close to it Can't get no job to get clean Pascal, I've got to I've got to go back home Be forever again I've got to go back home Yeah Dead but sad near Dead but mad near Can't stand the lights for a living Can't get no food to live Can't get no close to it Can't get no job to get clean Pascal, I've got to I've got to go back home Be forever again I've got to go back home Yeah Roberto Ibanda O melhor do reggae pra você Slow I've got to go back home I've got to go back home This couldn't be my home I've got to go back home Got to be somewhere here Got to be somewhere here Or I'll enquil myself Slow Can't get no food to live Can't get no close to it Can't get no job to get clean I've got to I've got to I've got to go back home Be forever again I've got to go back home Yeah Nothing but sad near Nothing but mad near Can't stand the lights for a living Yeah Can't get no food to live Can't get no close to it Can't get no job to get clean Pascal, I've got to I've got to go back home Be forever again I've got to go back home Yeah Pedra Por cima de pedra A máquina do sucesso Roberto Ibanda Chega 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 Can't get no food to live Can't get no close to it Can't get no job to get clean Pascal, I've got to I've got to go back home Fun win for the next day I've got to go back home Yeah, I've got to go back home We've got to revoke, I've got to go back home Yeah, 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 I've got to go back home We've got to revoke, I've got to go back home A Merce de Réve-se É mais uma A Merce de Réve-se E o melô de uva Segura Ah 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 A cê de chul, chul que anxe, a aina lovel Sebe igual do chul, chul que anxe, minha gona lovel Como é que a regra? Tu rap, tu rap, tu rap, tu te rai. Vaga Nerinvestre Há hoje de simigão, setam muito exij Frescim e goose Há hoje de simigão, setam muito exij Eu sei que sou, sou bianche, a ai da lovel Se me gobe sou, sou bianche, a ai da lovel Weepi pué, weepi pué, weepi pué Itari-rori-rori-bo, oh-oh, itari-rori-rori-bo, oh-oh A tere-tikihiri-ro-rori-bi-dro-bo, bidi-ri, bo-bom, ba A чувpi pi poêtes, a ai, 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 ai A чувpi pi po breathtaking, a ai, 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 ai Be-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Da-da-da-da-da, da-da, da-da-da, da-da, da-da-da-da-da E para o meu corpo, pichou, e de uma alemã E de monhier, e de e de uma bebe E para o meu corpo, pichou, e de uma alemã E para o meu corpo, pichou, e de uma alemã E para o meu corpo, pichou, e de uma alemã E para o doutor milho, pichou, e de uma Adventures Le發現 do meu corpo, pichou, e de uma alemã E para o meu corpo, pichou, e de uma alemã Ah, 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 ah Eu vou agarr�ir Ah, 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 ah Eu vou agarr�ir Ah, 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 ah Eu vou agarr�ir Que Deus Shap contenido Amanheceu, nada pesqueu Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidi dar larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Dabada, 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 Dabada O que é isso? 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 Se o que fica pra mim Se ela é um branco antigo, não perde Batos com meus filhos, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Hoje sou mulher, eu vou até pra guerra Se vou Ai, eu vou Ai, eu vou É, eu vou Ai, eu vou Ai, 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 eu vou É, eu vou Se vou Você só colheu o que você plantou Por isso aqui nos falo que eu estou, sonha louco Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um branco antigo, não perde Batos com meus filhos, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Hoje sou mulher, eu vou até pra guerra Ai, eu vou Ai, eu vou Ai, eu vou É, eu vou Amém. 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 Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras alem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você Seu destino seja o que Deus quiser Você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer que eu te amo Eu só sei dizer que eu te amo demais Nas noites sozinha o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer que eu te amo, te amo, te amo Demais Porque eu te amo Porque eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites, se o dia É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Só sei que eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A outra voz É som de paredão Coloca pra tocar E a mulherada tá gotinha pra dançar É som de paredão Coloca pra tocar E a mulherada tá gotinha pra dançar E nossa reagitação A mulherada vai descer Descendo e subindo Vai descendo até o chão E nossa reagitação A mulherada vai descer Descende e subindo Vai descendo até o chão Olá, DJ Alô DJ, solta o som aí, solta o som aí que a galera quer ouvir Alô DJ, solta o som aí, solta o som aí que a mulherada tá doidinha pra beber e curtir Wesley Rocha, a pegada é show DJ Chacaz Filho É som de paridão, coloca pra tocar, que a mulherada tá doidinha pra dançar É som de paridão, coloca pra tocar, que a mulherada tá doidinha pra dançar Aqui nós é agitado Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô tô Sextou, vou cair no piseiro, parria fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Wesley Rocha, a pegada é show É show papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro, o DJ Chacaz Filho O moral do Piauí E é fim de semana, só curti o som Saí pra dar um rolé legal, meu pareidão Os carros interligados na porta da boate Tá cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curti o som Saí pra dar um rolé legal, meu pareidão Meu parceiro, DJ Chacaz Bora mais um, quer sucesso, meu bem? Bora, minha galera Minha balada é top e as meninas piram Quando vê o som, quando o carro dá minha piorina Minha balada é top e as meninas piram Quando vê o meu som, quando o carro dá minha piorina É som de paredão, coloca pra tocar A mulherada vai descendo e subindo sem parar É som de paredão, coloca pra tocar A mulherada vai descendo e subindo sem parar É paredão, é paredão O meu som tá estourado e animando a multidão É paredão, é paredão O meu som tá estourado e animando a multidão Já mou no preto, papai DJ Chacaz Pode divulgar Mais um, agora sai Mais um, agora sai O estourado já pegado Doilha, sanhe, paredão O som de pegada Alô, galera, e o piseiro começou Paredão ligado e eu contigo meu avô Alô, galera, e o piseiro começou Paredão ligado e eu contigo meu avô E toca aí, e toca aí Esse piseiro estourado do sul do Piauí É paredão É paredão O ia, sanhe, paredão O som de pegada Amor, vou te ligar De telefone de celular Fiquei na linha que agora eu vou falar E pra você eu vou me declarar Amor, vou te ligar De telefone de celular Fiquei na linha que agora eu vou falar E pra você eu vou me declarar Amor, já faz o tempo Desde o dia que você partiu Minha saudade vem E trazendo um bocadinho de frio Amor, não sei o que eu faço sem você E uma ferreira E um cara tudo aí, papai Chamou no presente Tu ia, sanhe, paredão O som de pegada Cheguei na fazenda É de popô O paredão ligado E chamei uma galera Pra curtir o meu sonho E a galera vem A putaria começou A mulherada tudo bem Querendo fazer amor A mulherada vem A mulherada vai E vai subindo e descendo No palinho do papai Ai, ai A mulherada tudo bem Ei, novinha Bora pro porra, menino Meu parceiro de deixagas Filho, tu mora Alô, viu, meu ferreira O meu sonho vai Não, o som de pegada Ei, novinha Para de ligar pra mim Agora tô de boa Você fica assim Ei, novinha Para de ligar pra mim Agora tô coteiro Minha vida assim E toma, me E toma, me Eu vou viver com a chance Eu vou pegar muita mulher E toma, me E toma, me Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Agora sim Agora sim Quando eu te queria Você não gostar de mim Agora sim Bora pro porra, menino Agora sim Bora pro porra, menino Deixagas Bora que essa série Bora mais uma O nosso som tá tocando, viu O meu sonho tá tocando E a galera tá ouvindo E a galera tá dançando É top E todo mundo tá dançando E a galera vem pra cima Se liga aí que aqui não vem Que é uma menina E dança, dança E dança, você para Se liga no pedido Que a galera quer dançar Se dança, se dança E dança, você para Aqui se liga é bruto Todo mundo vai dançar O nosso som é top E todo mundo quer dançar Vai lançar, vai lançar E dança, vem parar Vai lançar, vai lançar Meu parceiro de Deixaga Filho, esse é o Morales Que mora, Barazá Tô filho de Doutor E tô de Fagodeiro O teu pai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora É só ostentação Liga o som do carro Volta pra tremer o jão Vai É paredão É paredão O vento tá em dourado Em toda a região É paredão É paredão O vento tá em dourado Em toda a região Chega no fim de semana Vou caindo Filho de Doutor Eu vou pegar E cesta Eu vou gastar Com meu dinheiro Tu ilha, sangue e paredão O som de pegada Vambora, meu parceiro de Deixaga Filho, esse é o Morales É pra tocar no paredão Filho, esse tá chegando aí O paredão no talo O povo tá gritando Quando se pregando Filho de Dizendo E tá foco e animado Pra cair de dia E o povo tá me enganado O paredão no talo O povo tá gritando Quando se pregando Filho de Dizendo No venta, fogo e animado Toca aí, DJ Eu vou gostar do seu lugar Com o abuso do Porta Marley Toca aí, Sofoneiro Tu ilha, sangue e paredão O som de pegada Alô, meu parceiro de Marferre Deixaga Pode divulgar Toca aí, DJ É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão E quer dançar forro E quer dançar forro É que o time é o som Até o som levanta a porra Que é dançar forro Que é dançar forro É que o time é o som Até o som levanta a porra O som é da zoeira Todo mundo quer dançar No som do cruzeiro Até o dia clarear E toca aí, toca aí, toca aí, DJ Esse é o suco e a... Doido e mora Para bem longe Terra querida É um bom de cada dia Tenho três filhos Para criar Hora distante Precisa ajudar É um bom de cada dia 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 Bora, moçada, senhor E essa é mais uma composição E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixou louco Eu pedi tudo pra te conquistar E você não está Fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou